Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro O Chamado do Cuco, do Robert Galbraith. Este livro foi lançado no início de 2013 e ele foi escrito por J.K. Rowling. Ela utilizou o pseudônimo de Robert Galbraith porque acho que ela queria realmente experimentar os fãs, a crítica a respeito do primeiro romance policial dela. E foi o maior sucesso de crítica esse livro aqui. E depois, naturalmente, meses depois do lançamento, quando foi divulgado que a J.K. Rowling era a verdadeira escritora, né? A autora desse livro. Aí deslanchou os fãs e todo mundo saiu correndo pra comprar e tudo mais. Mas já tinha sido, realmente, ela já tinha tido aquela validação dela como uma autora de romance policial. O que é bem bacana. Neste livro, nós vamos acompanhar a trajetória do detetive Cormoran Strike. Na verdade, nós vamos acompanhar a trajetória dele na saga inteira. O detetive é apresentado pra gente como um ex-militar. Ele perdeu uma perna na guerra. E aí, depois, ele se tornou um detetive particular, que é a paixão dele. Ele tá se divorciando da Charlotte, que era a esposa dele. E é um relacionamento muito abusivo e caótico. Ele tá morando no escritório dele. E o escritório dele tá mal das pernas. Ele só tem uma única cliente. Então, assim, tá tudo na vida dele. Tá um caos mesmo. Caos completo. Como ele não tem dinheiro nem pra poder pagar uma assistente, ele tem um contrato, na verdade, um contato com uma agência, que fica indicando assistentes temporárias pra ele, que passam duas semanas apenas. Ele não precisa fichar, não tem outras despesas. E nessas assistentes que vão trocando a cada duas semanas, e aparece a Robin Ellicott. A Robin é uma moça que tá procurando um emprego mesmo que temporário. Ela tá noiva do Matthew. E ela acaba pegando essa vaga. E ela se mostra extremamente eficiente, extremamente capaz. E isso surpreende muito o Cormoran Strike. E acaba que ele não tem como fichar ela e tudo mais. E ao longo da história, o relacionamento profissional deles fica tão entrelaçado que ela acaba ficando ali. Ela passa a ser assistente fixa do Cormoran Strike. O crime desse livro é o suicídio da modelo Lula Landry. A Lula Landry, ela acaba que caiu ou se jogou, sei lá, do prédio dela. E o pessoal vai lá e ela é uma modelo extremamente famosa. E é um choque pra todo mundo, muito novinha e tudo mais. Ela se matou. E três meses depois, o irmão dela, John Bristol, ele vai procurar o Cormoran Strike pra poder investigar. Porque ele fala pra ele, olha, não aceito. Ela simplesmente não acredita que ela tenha se matado. Ela com certeza foi assassinada. E o Cormoran Strike fica assim, ele só tem uma única cliente. O escritório dele tá mal das pernas. Ele precisa muito do dinheiro. E o John Bristol oferece uma fortuna pra ele investigar o caso. Mas a polícia já deu como suicídio. Todas as provas eram de suicídio. Então, assim, o Cormoran fica se sentindo... Não quero pegar o dinheiro dele, sabe? Pra poder pegar uma investigação que não vai ter andamento e tudo mais. Mas acaba que é convencido pelo irmão dela, pelo John. Ao longo da investigação desse caso, a gente vai pegando várias referências aqui sobre racismo, sobre fama, sobre dependência química. E aí você tem várias referências de problemas sociais e questões que são discutidas. Ou então, às vezes, são abafadas por questão de fama, pela mídia e tudo mais. O relacionamento com a fama, às vezes, o artista, a gente tem aquela impressão de que ele vive uma vida maravilhosa e muitas vezes não é. Então, assim, vai falar sobre muito disso no livro também. São assuntos bem importantes que deixam o livro bem mais intenso, que é bem bacana. A investigação vai crescendo sempre e acaba que aquele simples suicídio já pode não ser mais aquilo. Então, você vai ficando intrigado, você conhece todos os outros personagens envolvidos que estavam envolvidos justamente com o dia a dia dela, ex-namorado, sei lá, o pessoal que faz a parte do design dela, ou então do trabalho dela e tudo mais. E você vai conhecendo a família também e vendo os suspeitos e criando aí as suas teorias para poder tentar desvendar esse crime. Agora eu vou deixar as minhas impressões aqui sobre esse livro. É um livro meio peculiar aqui para mim estar fazendo a resenha no canal, porque não é um livro que eu li tão rápido ou que foi uma leitura tão proveitosa assim o tempo o tempo todo, ela num completo. O que eu mais gostei realmente foi o ápice no final e aí eu posso dizer aqui claramente que nas sequências eu achei as sequências bem melhores, o segundo e o terceiro. O primeiro eu achei o mais simples, o mais fraco. Por quê? Eu acho que a escrita da J.K. Rowling é muito robusta mesmo. Ela é muito detalhista e ela faz com que você entenda muito o passado do personagem, o presente, os sentimentos dele para que aquilo faça mais sentido quando ele tem uma perda ou alguma coisa assim. Então realmente é uma história muito intensa. E acaba que eu não estava tão preparado para um romance policial ter esse tipo de intensidade dos personagens. Eu achei que o foco seria mais o crime e não é tão assim. Porém isso não é algo realmente prejudicial. Se você gosta de uma leitura mais completa, este livro com certeza é uma ótima recomendação. No final das contas, quando eu acabei lendo e terminando ele, o final foi extremamente surpreendente para mim, a revelação de quem era a pessoa, se realmente foi assassinata ou não e se foi quem foi que matou o motivo ou qualquer coisa do tipo. A revelação final para mim foi extremamente surpreendente. A forma como ela construiu a cena final de revelar isso para mim foi tirar o fôlego. Então este livro acaba que no final das contas eu falei, nossa, brilhante. Eu só queria ter tido talvez um pouco mais de tempo e paciência para ter aproveitado mais a leitura dele. Porque realmente são muitos detalhes e eu penso realmente em reler ele e pegar esses detalhes todos novamente. E as sequências valem mais a pena ainda, vão ficando cada vez melhor. Essa foi a minha resenha para o livro Chamado do Cucu, da J.K. Rowling, sobre o pseudônimo de Robert Galbraith. Essa edição é de 2013, é uma edição de capa dura até que eu tenho, da editora Roku. Eu acho maravilhosa essa edição aqui, é uma edição praticamente colecionadora para mim. A arte é linda, a história em si é muito boa e eu acho que vale super a pena, vale a pena investir neste livro porque as sequências são ainda melhores e no primeiro livro você tem a construção dos personagens, a apresentação deles. Então traz uma carga toda muito bacana, uma bagagem muito boa para você seguir com o resto da série. Apesar do primeiro livro ser realmente o mais fraco, na minha opinião. O final é realmente um ápice para mim e eu acho que vale a pena todo o livro no final, mas aí vai a opinião de cada um, né? De qualquer forma, espero que você tenha gostado da resenha, se você já leu, comente aí a sua opinião, por favor, vamos trocar ideias. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dê um like aí e até a próxima. Pronto! Pronto!